Saindo errado o Bugrão, recupera o Havaí, Igor saiu na cara do Govermar, que bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Havaí! Igor, de novo, tem a sete estampada na camisa, estamos nas festas juninas e daqui a pouquinho as julinas. Mas o Guarani deu um presentaço para o time do Havaí O autor do presente, Heitor Bola de graça ali pelo meio, ela foi enfiada A bola acabou sobrando para o Igor E aí não teve dificuldade nenhuma Cara a cara com o goleiro Vladimir Tocou no contrapé do goleiro Bugrino Para empatar o jogo, tudo igual novamente 2x2